Olá, como vai? Eu sou Richard Fegarini e no vídeo de hoje eu trago as novas atualizações do livro Harmonia e Improvisação 1. Para quem já tem meu livro, sabe que todas as atualizações eu disponibilizo gratuitamente para quem já tem o livro. Para você que não tem o livro, eu vou dar um tour por dentro do livro para você ver todas as funcionalidades e o novo recurso que é os links clicáveis para as tabelas, textos e partituras complementares do livro. Então é muito interessante porque agora está muito mais funcional o livro. Com os ícones clicáveis, todos os ícones clicáveis, você pode acessar muito rápido todos os materiais complementares ao livro. Então ficou muito bacana. Também vou levar você por um tour dentro do nosso grupo fechado do Facebook. Grupo exclusivo para quem tem o meu livro Harmonia e Improvisação 1 e atualmente também para quem é participante do novo curso de improvisação. O curso Acorda e Escala, como estudar para a improvisação. Então você vai conhecer tudo isso. Então acompanha aí para conhecer como é a estrutura desse material completo para o estudo de Harmonia e Improvisação. Bom, pessoal, a gente está aqui na área de trabalho. Eu deixei já aberto aqui. Vou entrar no livro, na versão digital do livro. Harmonia e Improvisação 1, certo? Vou ampliar aqui um pouquinho para vocês verem. Essa aqui é a capa, tá bom? Vamos diretamente aqui ao registro do livro, né? Ele é um livro oficial, né? Com registro, está devidamente registrado. Aqui a gente tem o sumário, né? O livro contém atualmente 85 páginas. O sumário nessa nova atualização que eu fiz não mudou absolutamente nada. Até porque se eu mudasse a paginação aqui, eu teria que fazer um novo registro do livro. Então eu evitei mudar a paginação. Embora tenha alguns pequenos textos que eu acrescentei, eu tentei formular de uma forma que não mudasse a paginação, tá bom? Então, vamos adiante aqui, já na explicação, na introdução, onde explica todas as funcionalidades aqui do livro. Eu coloquei um novo pedacinho de texto, eu editei aqui, ó. Porque antes, quem já tem meu livro Harmonia, sabe que nós tínhamos esses três ícones aqui. Esse ícone indicava os exercícios a serem feitos. Então, depois de um conteúdo, você tinha indicação com esse lapisinho, por exemplo, exercício número 5. Aí você ia lá para o caderno de exercícios e fazia o exercício número 5. Dentro do próprio livro, depois eu mostro para todos, a gente tem aqui o caderno de exercícios, certo? Que é a parte 2 do livro. O livro é dividido em três partes. Parte 1, que é a parte de Harmonia. A parte 2, que é o caderno de exercícios para exercitar esse conteúdo de Harmonia. E a parte 3, que é o conteúdo exclusivamente de Improvisação. Então, esse lapisinho indica o exercício a ser feito. Esse fone de ouvido indica o áudio a ser ouvido. Para quem tinha até então o meu livro, eu dava acesso a uma pasta para a pessoa baixar todos os áudios, tanto dos playbacks, quanto dos exemplos do livro. Esse livro número 1, só dos exemplos do conteúdo de Harmonia, nós temos 41 exemplos de áudio. Então, a pessoa tinha indicação do áudio a ser ouvido. Já vou mostrar também para vocês. Agora, esse ícone é clicável. Essa é uma das inovações. Você clica no ícone aqui dentro do próprio livro digital e ele já abre o áudio para você ouvir. Então, ficou muito mais prático. Esse era o único link que na versão até então, que todos têm aí do livro digital. Afinal, quem compra o livro físico também ganha a versão digital, ganha gratuitamente a versão digital. E para quem quer economizar um pouquinho, pode comprar apenas a versão digital, né? Então, esse ícone gera clicável. Eu clico na camerazinha, vai para um vídeo no YouTube. Eu tenho atualmente 71 vídeos de apoio ao conteúdo dos meus livros Harmonia e Improvisação 1 e 2. Eu não sei quantos exatamente são do livro 1 e quantos exatamente são do livro 2, mas no total são 71 vídeos. Coisa pra caramba. Muito material feito ao longo dos últimos 4 anos. Aqui, essa é a novidade, pessoal. Esse ícone não existia dentro desse livro número 1 nem no livro número 2. Esse ícone atualmente vai indicar as tabelas e textos extras que já existiam no livro, nessa versão atual. Mas antes era preciso que a pessoa baixasse essas tabelas. E assim que visse a indicação, a pessoa ia lá na sua pós-pasta, no seu computador, no seu notebook, no seu tablet ou no seu próprio celular, para poder acessar aquela tabela ou aquele texto. Agora não é mais necessário. Basta clicar no ícone. Esse ícone também é clicável e você abre imediatamente o texto. Então ficou muito mais prático. Vamos adiante aqui. Entrar no conteúdo do livro. Parte 1, que é a parte de Harmonia. Começa aqui na página 9, na verdade. Começa bem com a teoria musical básica, mas tudo de forma muito objetiva. Aqui a gente já vê, caderno de exercícios, exercício 1 e 2. Então aqui está a indicação. Isso aqui não é clicável. É o único ícone que não é clicável. Caderno de exercícios 1 e 2. Você vai lá para o caderno de exercícios que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Certo? E agora a novidade. Olha só. O ícone é clicável. O áudio antes só tinha indicação. Do áudio 1 você tinha que ir na sua pasta para ouvir. Agora, se eu clicar aqui, tanto na palavra quanto no ícone, aqui por exemplo, áudio 2, né? Vou clicar aqui no fonezinho, tá bom? Nós vamos cair diretamente no áudio a ser ouvido. Aqui eu vou fechar. Certo? A gente já ouve diretamente aqui o intervalo. Se a gente quiser baixar, olha só que prático. A gente vem aqui e baixa. Agora você vai poder baixar para o seu computador, tablet, notebook, seu celular, para onde você quiser. Tá bom? Você já baixa e guarda para você o áudio. Mas você pode, enquanto está estudando o livro, acessar de forma bastante rápida, bastante ágil, diretamente os áudios aqui. Tá bom? Então, tanto clicando aqui quanto clicando na parte escrita. Aqui nós temos uma videoaula, né? Só para quem não conhece o vídeo, eu vou clicar aqui para mostrar. Posso clicar tanto no ícone quanto na parte escrita aqui. Vou clicar no ícone. A gente vai ser direcionado para o YouTube, agora para o canal do YouTube. E o vídeo referente àquele conteúdo que acabou de ser visto no livro, vai ser acessado aqui através de uma videoaula. Um pouquinho adiante aqui. Certo? Você tem o vídeo aqui. Deixa eu sair. Vamos voltar para o livro. Certo? Então, caderno de exercício, indicação do exercício ser feito, indicação do áudio ser ouvido, link clicável para uma videoaula na internet. Certo? A gente segue aqui no livro. Vou descer mais um pouquinho. Você pode ver que o tempo inteiro, áudio 4, áudio 5, áudio 6 para ser ouvido, videoaula escala maior, né? Então, a gente tem todo o conteúdo aqui, um pouquinho mais, os gráficos coloridos para auxiliar na visualização e na memorização que os áudios. Vamos um pouquinho adiante. Para quem toca piano, poder visualizar, ou mesmo que não toca e quer de forma simples aprender como fazer no teclado aqui. Tem aqui também os acordes básicos, maior, menor, diminuto e aumentado para ser tocados. Aqui os exemplos todos em dó, né? Aqui, por exemplo, temos um texto. Primeira vez que aparece esse ícone clicável para um texto no YouTube. Já vou... Mais adiante eu mostro para vocês. Eu entro em algum texto aí para você ver. Tá bom? Encadeamento. Enfim, sempre com áudio para ouvir, videoaula para assistir e exercícios para fazer. Agora vamos um pouquinho adiante aqui. Vamos no caderno de exercícios para eu mostrar para quem não conhece o livro. Ó, mais uma tabelinha bem colorida aqui com os modos, né? Parte 2, caderno de exercícios 1. Começa aqui na página 31 o caderno de exercícios. Então, as indicações que estão lá estão aqui a partir da página 31 os exercícios. Vamos aqui fazer uma análise harmônica simples, colocando os graus da tonalidade maior, analisando a tonalidade que está, né? Aqui está falando a tonalidade e colocação de graus para fazer a iniciação, a análise harmônica. Depois construa as seguintes escalas, soldórico, fácil tenido e óleo, lá mixolídio, né? Tudo relacionado aos conteúdos lá. Vamos um pouquinho adiante. Vamos para a parte 3, que é a parte de improvisação. Lá a gente vai encontrar vários textos para serem lidos. E as respostas, os exercícios, tudo aqui. Vamos para a parte 3 diretamente. Parte 3, ali. Parte 3, improvisação 1. Na página 68, então, a gente inicia. Já inicio com uma frasezinha de efeito aqui, né? E aqui já tem uma leitura do James Ebersold, volume 1. Aliás, tem muitos textos do volume 1 do James Ebersold aqui, que eu coloco como complemento para ler. Vamos acessar para ver? A gente pode acessar tanto aqui, ó, clicando nos escritos azuis, quanto no ícone dos livrinhos. Vamos acessar aqui. A gente vai cair diretamente no nosso texto. Sempre aparece essa tarja, tá, pessoal? Eu não sei se tem um jeito de tirar isso aqui, mas é só clicar aqui no xzinho que ela desaparece. E a gente pode ampliar também para a lateral aqui, vai ficar com o texto inteiro, tá bom? Aí você tem o texto, é claro que a qualidade não é 100%, porque isso aqui foi escaneado do livro do James Ebersold, tá? É apenas um pequeno trecho, então não viola direitos autorais, nada. E é com fins didáticos, então eu não estou comercializando isso, estou apenas fazendo uma indicação de texto, né? E não estou disponibilizando o livro inteiro. E eu recomendo, dentro do próprio livro, que se compre o livro original. Aliás, esse livro é muito bom, tá? Eu vou fechar aqui os áudios. Então, essa é uma das novidades, que a gente tem um link para textos e tabelas também. Vamos um pouquinho mais adiante, vocês vão ver que tem os assuntos sobre improvisação, começando a improvisar, né? Os textos aqui. Tabela de padrões melódicos, aqui é uma tabela que eu disponibilizo, vamos entrar aqui agora, clicando no escrito, para vocês verem. Então, aqui eu tenho a tabela de padrões, vou fechar novamente aqui, tabela com os padrões melódicos, para eles serem estudados sobre qualquer tipo de escala, escala maior, menor melódica, menor harmônica, diminuta, né? As indicações no final aqui. Vocês podem, novamente, sempre baixar, todo material é baixável. Desenvolvendo o ouvido, treinamento auditivo, as videoaulas no YouTube, para assistir, mais um texto do James Ebersodi, começando a uma frase ou melodia, desenvolvimento da criatividade, né? Aqui, mais videoaulas. Aqui, ó, a gente tem vários textos, eu já vou colocar aqui para baixo, vários textos do James Ebersodi, aqui uma tabela de escalas de blues que eu preparei, né? Com todas, vou colocar aqui a tabela de escala de blues para vocês verem, tudo baixável, tudo é possível baixar, tá? Escrevi em clave de sol, em clave de fá, todas as tonalidades, dó, dó sustenido, né? Ré bemol, ré, mi bemol, mi, fá, sol bemol, sol lá bemol, todas as tonalidades da escala de blues, para a pessoa que está iniciando aí ter um apoio, né? Os textos do James Ebersodi, enfim. Conteúdo sobre blues, escala pentatona, escala blues, a comparação, né? Todas as explicações aqui. Vamos um pouquinho adiante. Aí, para quem tem o meu livro, sabe que recebe um monte de material complementar, que são tabelas, textos, partituras, playbacks para praticar músicas, partituras de músicas, que são recomendações iniciais minhas. E aqui a gente tem um capítulo específico para isso, o material complementar, para explicar o que você faz com o material complementar. Tudo explicações bem objetivas, bem rápidas, né? Não é explicações extremamente teóricas. E olha que interessante, pessoal. Aqui que era uma coisa que eu achei muito bacana, que eu fiz aqui para facilitar o estudo. Aqui a gente tem a relação dos materiais complementares, tudo que tem de material complementar. Tabela de escala de blues em todos os tons, tabela para improvisação 251, notas-alvo, artigo estudos para improvisação, playbacks da música Só Dança o Samba, playbacks da música Alton Leaves, aqui tem outras várias músicas, Equinox, blues em fá, blues em si bemol, Made in Voyage, Primeira Impressão, enfim. Tem das músicas, mas olha que interessante, o playback de Made in Voyage. Se você clicar aqui, a gente vai para o playback. Vamos clicar? Aqui a gente tem acesso ao playback da música Made in Voyage. Bacana, né? Beleza. Se a gente clicar aqui, a gente vai para o playback da música, e aqui estão as partituras em todas as versões. Versão para instrumentos em dó, para violino, para violão, para piano, para gaita de boca, para acordeon. Versão em si bemol, para sax tenor, soprano, clarinete, trompete. Versão em mi bemol, para sax alto, por exemplo. E a versão em clave de fá, para instrumentos que tocam em clave de fá, como o contrabaixo, como o trombone de vara, enfim. Todas as versões das partituras aqui. Você clica aqui no livrinho ou no escrito, você vai diretamente para a versão da partitura para você, certo? Aqui as tabelas, tabela resumo da aplicação de tríades, tabela de escalas para dó 7 e harmonizações sugeridas, tabelas de tríades geradas pela escala dominante, né? Dó 7 aqui, o exemplo sempre em dó. Tabela de padrões de inversão de tetras, enfim. Tem todo o material aqui, você clicou aqui, você já acessa o material. Então, está muito prático. E você, pela numeração que você tem aqui, 4, 5, 4, o que é isso aqui? Isso aqui, a explicação está logo abaixo. Tudo que está com o número 1 aqui acima, aqui é só 1, né? O número 2, por exemplo, tem 3 músicas. Primeira impressão, aliás, 2, né? Primeira impressão e Made in Void, que são 2 músicas modais, a explicação está aqui, certo? Depois a gente tem aqui o número 3. Então, nós temos 3 músicas diferentes, que são o blues em si bemol, blues em fá e o Kinox. São 3 formatos de blues aqui e estão explicados aqui no número 3. Número 3 aqui, né? Enfim, então está tudo bem organizadinho, muito prático para estudar, tudo muito à mão, tá bom? Deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês, muito legal. Olha só, no meu canal do YouTube, vocês vão ter uma playlist, olha só, 71 vídeos aqui, ó. Tudo isso aqui são vídeos que estão ou no livro 1 ou no livro 2. São vídeos de apoio no meu canal do YouTube para o livro 1 e para o livro 2. Fora que eu tenho outras playlists, né? Isso aqui só para o da playlist Harmonia e Improvisação, que é diretamente ligado ao livro Harmonia e Improvisação 1. Então, aqui vocês vão ter um amplo material de apoio ao livro. Todos esses vídeos são de apoio ao meu livro Harmonia e Improvisação 1 e também ao livro 2. E também a gente tem um grupo fechado no Facebook, que eu vou entrar aqui dentro do grupo para vocês verem, ó, já estou dentro do grupo aqui, ó, que é o Turma de Improvisação. Pode ver que é um grupo privado, só entra quem tem o livro, certo? 1 e 2. E atualmente, quem também está no grupo, no curso de Improvisação, que é um curso deste livro e deste grupo. É só, é um curso à parte, para quem quer fazer, ter um acompanhamento especializado. É um curso com duração de 3 anos, mas que você depois pode levar o material para a vida toda, né? Porque é difícil concluir ele em 3 anos. Então, e ele pode ser iniciado a qualquer momento. Então, as vagas estão abertas para quem tiver interesse. Deixa eu mostrar um pouquinho do grupo aqui, ó. Aqui eu posto assuntos relacionados à improvisação e as pessoas podem tirar suas dúvidas de conteúdo, né? Esse é o nosso grupo. Ó, nós temos atualmente 152 membros. Não são todas as pessoas que compraram o livro que estão aqui, tá, pessoal? Porque tem gente que não tem Facebook, ou tem gente que tem, mas não acompanha, não acessa muito, então acaba não entrando. As pessoas precisam pedir a minha solicitação para entrar. E só as pessoas que têm o livro entram. Então, aqui são algumas das pessoas que têm o livro que estão aqui. Mas é bastante gente, músicos de todos os instrumentos, tá bom? Olha só. Aqui eu já tenho... Aqui, por exemplo, é uma... Eu postei justamente indicando essas novas atualizações do livro 1, né? As pessoas estão colocando o e-mail delas para receber. Aqui, sobre as videoconferências do curso de improvisação. Eu vou avisando o pessoal sempre que tem, botando os links para eles participarem das reuniões. Eu coloco também conteúdos, os conteúdos que vão aparecendo no meu canal do YouTube relacionados à harmonia ou improvisação, vão sendo sempre postados aqui. Eu vou postando assuntos interessantes de outros excelentes músicos, excelentes professores. Aqui do Eduardo Neves, sobre o curso de improvisação dele. Aqui, falando de improvisação do Diego Garbim, também um grande músico que está fazendo material aí. Enfim, eu vou postando coisas aqui para o pessoal. Aqui eu posto PDFs. De vez em quando vão aparecendo coisas interessantes. Eu vou postando para o pessoal. Tá? Ó, modos gregos. Aqui também do Diego. Tá bom? Tabela aqui de escalas, que eu fiz um vídeo específico sobre isso. Na terceira videoconferência, né? O tema foi falar sobre essa tabela de escalas. Enfim. Encajamento de acordes. Certo? Então, aqui nós estamos dando um tour dentro aqui do nosso grupo fechado. É um grupo só para quem tem o livro ou para quem agora atualmente está no curso de improvisação. Tem duas maneiras de você poder participar desse grupo. Que é tendo o livro Harmonia e Improvisação 1 ou 2 ou os dois. E, aliás, digo para vocês que está na promoção para comprar os dois livros, num preço muito barato. Você compra o impresso com taxa de entrega gratuita, tá bom? E ganha a versão digital. Todo mundo que compra a versão física ganha a versão digital. Então, está num momento super bom para comprar o livro e participar desse material e de todo esse suporte que é dado. E veja bem, as pessoas que compraram há quatro anos esse livro, compraram lá o livro, era bem diferente, com menos páginas, tudo. Continuaram recebendo sempre as atualizações do livro. Basta ficar conectado aqui ao grupo, né? Para ficar sabendo da atualização e aí eu sempre entrego gratuitamente todas as atualizações do livro 1 e do livro 2. Em breve eu vou iniciar as mudanças, as melhorias no livro 2 e também vou disponibilizar gratuitamente para quem tem o livro 2, tá bom? Então, se você quiser participar e ter acesso a esse material, entra na descrição do vídeo abaixo, tá? Lá abaixo, depois do término do vídeo tem a descrição, você amplia a janelinha ali e aí você tem os links para entrar no livro. Tem todos os conteúdos lá na página de venda e aí você pode fazer a compra em até 12 vezes, dividido em até 12 vezes. Se eu não me engano, está R$137,00 em uns quebradinhos para comprar os dois livros impressos, sem taxa de entrega e ainda ganha os dois livros digitais. É muito barato, pessoal, realmente. Eu baixei de R$160,00 e poucos reais para R$137,00 e ainda a taxa de correio entregando para qualquer parte do Brasil é gratuita, tá bom? E esse vídeo eu estou fazendo também como aviso para o pessoal que já tem o livro das melhorias e como eles vão acessar essas melhorias. Então, para quem já tem o livro, peço que me ajudem também na divulgação desse material. Vocês sabem da qualidade desse material e de quanto eu dou suporte, né? Então, se puderem se sentirem à vontade para divulgar esse material para outras pessoas terem acesso também, agradeço muito, principalmente nesse momento da pandemia, onde minha renda está basicamente no meu material e nos meus alunos. Se você gostou também, pode compartilhar esse vídeo, vai me ajudar muito no trabalho do canal e nesse trabalho que eu faço aqui com o livro e com o curso. Espero você terça-feira que vem com um novo vídeo aqui no canal. Abração e até mais!